nas matrículas de seus filhos em escolas públicas próximas da nova moradia. Para corrigir alguns termos técnicos constantes, o substitutivo número 1, a comissão apresentou o substitutivo número 2. Para contemplar o sistema de garantias no âmbito da política pública da educação... Você está acompanhando aí a reunião da comissão de educação, nós vamos interromper a transmissão dela, porque aqui no plenário começou neste instante a reunião extraordinária, com vários projetos na pauta para os deputados discutirem e analisarem a comissão de educação. Quem quiser acompanhar pode entrar no YouTube, pelo site da Assembleia, que você pode continuar acompanhando a discussão. Vamos ver então aqui a reunião extraordinária desta manhã no plenário. Jean Freire, Alencar da Siveira Júnior, Carlos Henrique, Arlen Santiago, a deputada Ana Paula Siqueira, o deputado André Quintão, a deputada André de Jesus, o deputado Bartô, a deputada Beatriz Serqueira, os deputados Bernardo Mucida, Betão, Betinho Pinto Coelho, Braulio Brás, Bruno Engler, Carlos Pimenta, Cássio Soares, Celinho Sintrocel, a deputada Celise Laviola, os deputados Charles Santos, Cleitinho Azevedo, Coronel Henrique, Coronel Sandro, Cristiano Silveira, Dalmo Ribeiro, a deputada Delegada Sheila, os deputados Delegado Eli Grilo, Dorgal Andrada, Doutor Paulo, Duarte Bechir, Elismar Prado, Fábio Avelar de Oliveira, Fernando Pacheco, Glaicon Franco, Guilherme da Cunha, Eli Tarquinio, Inácio Franco, a deputada Ione Pinheiro, os deputados João Leite, João Magalhães, a deputada Laura Serrano, o deputado Leandro Genaro, a deputada Leninha e os deputados Léo Portela, Mário Henrique Carcha, Marquinhos Lemos, Mauro Tramonte, Neilando Pimenta, Noraldino Júnior, Oswaldo Lopes, professor Cleiton, professor Irineu, professor Wendel Mesquita, Raul Belém, Sávio Souza Cruz, Tiago Cota, Ulisses Gomes, Virgílio Guimarães, Zé Guilherme e Zé Reis. O deputado Betão, segundo secretário ad-hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado professor Cleiton, primeiro secretário ad-hoc, leia a correspondência constante da mensagem nº 129, de 2001, encaminhando o projeto de lei nº 2707, de 2021, do governador do Estado, dos ofícios nº 764 e 770 a 776, de 2021, e de ofícios. Isto posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhe são encaminhados os projetos de lei complementar nº 56, de 2021, os projetos de lei nº 2605, 2669, 2672, 2673, 2677, 2679, 2680, 2682, 2683, 2690 a 2694, 2696, 2696, 2698, 2699 e 2703, de 2021. Os requerimentos nº 7969, 7971, 7972, 7975 a 7983, 7985, 7988 a 8001 e 8003, de 2021. E comunicações das Comissões dos Direitos da Mulher, de Segurança Pública, de Administração Pública e de Meio Ambiente. Proferem discursos a deputada Celise Laviola, o deputado Carlos Pimenta, as deputadas André de Jesus e Leninha e o deputado Virgílio Guimarães. Não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que o presidente profere decisão reformando o despacho anterior e determinando que o Projeto de Lei nº 1657, de 2020, que havia sido encaminhado ao Colégio de Líderes, seja distribuída às comissões de justiça e de fiscalização financeira para aparecer, em razão da natureza da matéria. Informa ao plenário que a prestação de contas do Tribunal de Contas do Estado, relativa ao exercício financeiro de 2020, foi publicada no diário do Legislativo do dia 14 de maio e que o prazo de dez dias para requerimento de informações ao Tribunal de Contas teve início no dia 17 de maio, encerrando-se no dia 26 de maio. Informa que foram aprovados, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos nº 7.972, 7.978, 7.980 a 7.982, 7.985, 7.992 a 7.994 e 7.997, de 2021, e da ciência das comunicações hoje apresentadas. Após questões de ordens suscitadas pelos deputados Bartô e Bruno Engler, este solicitando seja feito um minuto de silêncio em sinal de pesar pelo falecimento do fotógrafo Tiago Freitas de Souza, morto por traficantes no município de Niterói, procede-se à homenagem pós-tumar. A seguir, são submetidos à votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, os requerimentos nº 240, de 2019, com a emenda nº 1, 2.034, 2.958 e 3.666, de 2019. Este, na forma do substituto nº 1, 3.866, 3.888, 3.934 e 4.035, de 2019, e 6.627, de 2020. Ato contínuo, a presidência verifica de plano a inexistência de coro para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 19, às 10 e às 18 horas, nos termos dos editais de convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. É a ata, seu presidente. Obrigado, deputado Arley, o deputado Bernardo Mucida. Em discussão à ata, com a palavra para discutir, o deputado Arley Santiago. Bom dia, caros colegas. Eu gostaria, nessa discussão da ata, colocar que hoje nós teremos dois projetos nossos em pauta. São projetos que visam, um deles, a proteger o aluno de escola pública para ter... Alô? O aluno de escola pública é o Projeto de Lei 314, de 2015. Ele é um projeto que tem como finalidade criar um cadastro de alunos de escolas públicas, de educação fundamental, médio e superior, para que eles possam ter esse cadastro nos órgãos públicos, autarquias. Então, o projeto está tramitando. Quero agradecer, né, o presidente e a colocação em pauta. E fui alertado pelo deputado Martor a respeito de um... de um substitutivo que foi colocado. E esse substitutivo pode dificultar a obtenção de vagas de estágios. Então, no artigo 3º, das vagas ofertadas nos termos dessa lei, 10% deverão ser destinadas a pessoas com deficiência que atendam os requisitos estabelecidos no capítulo deste artigo. Eu fui alertado pelo deputado Martor e aí estive conversando com o nosso amigo Valcir, da Associação de Deficiência de Montes Claros, e uma das coisas que tem muitos problemas é a inserção da pessoa com alguma deficiência no mercado de trabalho e também aqui no estágio. Porque, no momento em que essa pessoa recebe algum benefício de prestação continuada, muitos não têm interesse de entrar para o mercado formal de trabalho ou isso aqui. De maneira que eu gostaria de pedir ao deputado Martor que a gente pudesse votar esse projeto em primeiro turno, que ele está aqui desde 2015, são sete anos trabalhando nele, e aí, sem sombra de dúvida, eu assumo o compromisso de que se a gente não discutir, não chegar a um consenso nisso aí, eu retiro o projeto de pauta. Da mesma maneira, o nosso projeto, o PL 2658 de 2015, eu fiz um projeto de lei que proibindo a cessão de servidores públicos municipais para órgãos públicos estaduais, federais, porque realmente estava virando uma farra do boi. O governo, principalmente o estadual, ele acaba não contratando as pessoas para prestar aquele serviço. E aí, a prefeitura tem que ficar cedendo funcionários na EMATER, nas delegacias, no fórum, no Ministério Público, em vários outros lugares. E isso onera muito a questão dos servidores da prefeitura. Sabendo que um funcionário hoje, de salário mínimo, num mandato de quatro anos, com as obrigações sociais, com tudo, ele custa para a prefeitura, para o contribuinte, quase 80 mil reais. Então, tem algumas prefeituras que têm mais de 50 funcionários cedidos. Isso aí custa para o povo quase 4 milhões. Em contrapartida, o povo parece que teria uma melhor prestação de serviço. Mas não é justo. O Estado, ele teria que ressarcir por esse funcionário público para o Estado. E aí, o delegado sobre o projeto, parece que o Sargento Rodrigues está querendo colocar uma emenda. E o que eu queria dizer, pedir ao Sargento Rodrigues, é que da mesma maneira que nós fizemos com o Bartô, porque o que nós queremos mais é o consenso, é a melhoria da prestação de serviço, mas que o Estado não fique explorando os municípios dessa maneira. Porque um juiz pede funcionário, o Ministério Público pede funcionário, o delegado pede funcionário, o que acontece? O prefeito fica sem coragem de negar. E aí, ele deixa de prestar serviços para o município para prestar serviços que seria obrigatoriedade dos órgãos ou dos poderes. Então, eu queria também pedir para que o Sargento Rodrigues avalie a possibilidade de não colocar a emenda. agora, a gente já vota no primeiro turno, o Estado já fica sabendo que tem esse problema para ele resolver, porque nenhuma conversa deu certo até hoje e nós só deixaremos entrar em pauta com a nossa palavra de retirar o projeto se por acaso as questões forem melhor debatidas. Muito obrigado a todos os senhores. não havendo ratificação a ser feita doa por aprovada. A presidência esclarece que essa reunião será realizada de forma remota nos termos da deliberação da mesa número 2.762 Parece que temos um microfone aberto, por favor, Bruno. A presidência esclarece que essa reunião será realizada de forma remota nos termos da deliberação da mesa número 2.762 modificada pela liberação da mesa número 2.763 ambas de 2021 Observando-se as seguintes diretrizes As deputadas e os deputados deverão usar exclusivamente a plataforma Sileges para registro de presença inclusive para recomposição de coro Os parlamentares poderão discutir a proposição constante na pauta devendo para tanto se inscrever exclusivamente pela plataforma Sileges as inscrições para discussão serão preservadas para as reuniões subsequentes até o encerramento da discussão Será admitida a parte na discussão Para fazer a parte os parlamentares devem se manifestar pelo chat online escrevendo expressamente a parte Os parlamentares poderão encaminhar a votação da proposição constante na pauta pelo prazo de 10 minutos Para tanto devem se inscrever exclusivamente pela plataforma Sileges Não será admitida a parte no encaminhamento de votação nos termos do inciso 3 do parágrafo 2 do artigo 162 do regimento interno A matéria será submetida a votação pela plataforma Sileges Concluído o processo de votação não será permitida a retificação de voto Os parlamentares poderão fazer uso da palavra para declaração de voto pelo prazo de 5 minutos nos termos do artigo 254 do regimento interno devendo se inscrever exclusivamente na plataforma Sileges Será cancelada nos termos do artigo 252 do regimento interno a inscrição do deputado que chamada não estiver online no sistema de comunicação remota utilizado pela Assembleia Nesse caso o deputado deverá se inscrever novamente se ainda quiser fazer uso da palavra Havendo problemas técnicos ou perda de conexão a presidência passará ao próximo parlamentar inscrito e assim que o deputado voltar a se conectar ele será chamado para continuar seu pronunciamento pelo tempo que lhe restar desde que ainda não tenha sido encerrada a respectiva fase nos termos do edital de convocação a presidência passa a segunda parte da reunião com a discussão e votação da matéria constante da pauta não havendo matéria a ser apreciada na primeira fase a presidência passa a segunda fase da segunda parte da reunião com a discussão e votação da matéria constante da pauta discussão em primeiro turno do projeto de lei número 314 de 2015 do deputado Arlen Santiago que dispõe sobre o cadastramento para estágio dos alunos da rede pública do ensino médio estadual altera o artigo 8º da lei 12.079 e da outras providências a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta a comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da comissão de justiça a comissão de educação opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 que apresenta em discussão o projeto para discutir com a palavra deputado Bartô por favor deputado obrigado presidente como sempre vai ser muito breve para não atrapalhar os andamentos estive conversando já com o Arlen Santiago a qual aqui eu dou parabéns pelo projeto o projeto realmente é muito bom ele amplia as condições do aluno da escola pública conseguir estágios e isso é sempre muito bom porque para a gente trabalho é o que dignifica a pessoa e a pessoa já poder fazer estágios já em momento de escola pública ele já começa dali aprender a realidade como funcionam as coisas e né só tem três formas de se aprender a primeira é estudando a segunda é ensinando e a terceira é trabalhando então para isso é muito bom projeto a quem eu dou parabéns porém na comissão de educação o relator colocou uma questão que torna obrigatório para que seja 10% de vagas para pessoas com deficiência a gente acha até muito louvável a intenção de que realmente é inclusão dessas pessoas que tem problema para poder que tem algumas certas dificuldades que possam estar ali sendo inseridas com maior efetividade na força de trabalho porém o que chega para a gente no nosso gabinete conversando já na iniciativa privada é que muitas das empresas que tem essa obrigação de colocar pessoas com deficiência não conseguem ter pessoas suficientes para poder colocar então por exemplo você imagina assim é só 10% de vaga então é 10% vai perder uma vaga só não porque se você não consegue suplir aqueles 10% você não consegue fazer os 100% ou seja a cada 10 vagas você precisa de uma pessoa se você tiver uma você consegue contratar 10% se você tiver duas você consegue contratar 20% mas se você não tiver você não consegue contratar nenhuma então sendo assim a gente entrou com uma emenda para poder tornar dar ênfase a essa questão deixar essa questão em voga mas como alternativa e não como obrigatoriedade conversei com o Arlen aqui já antes o Arlen colocou que fez o compromisso que vai resolver essa questão até o segundo turno sendo assim a gente tira a emenda mas a gente deixa o alerta para todos os colegas aqui sobre essa situação muito obrigado presidente obrigado também deputado Arlen Santiago um abraço a todos muito obrigado e retire a emenda por favor presidente retirada a emenda por favor retirar a emenda do deputado Bartô com a palavra para a discussão deputado Arlen Santiago as ponderações do deputado Bartô elas são perfeitamente justas eu só gostaria de como esse projeto já está desde 2015 que nós apresentamos e a gente gostaria de priorizar realmente o pessoal da escola pública na questão dos estágios a gente concorda com a questão do Bartô eu só gostaria de pedir a ele e com a quiescência do nosso querido presidente Agostinho Batruz para que ele pudesse retirar a emenda a gente votar o projeto e para o segundo sim o deputado Bartô já retirou a emenda o segundo turno também discutindo e aí Agostinho para só colocar na pauta na hora que a questão do Bartô tiver sido contemplada muito obrigado a todos muito obrigado deputado Arley Santiago não há oradores inscritos para a discussão e encerra-se a discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges solicito as deputadas deputados que acessem os Sileges para o início da votação votaremos o substitutivo número 2 apresentado pela comissão de educação ao projeto de lei número 314 de 2015 do deputado Arley Santiago solicito as senhoras deputadas senhores deputados que acessem a plataforma do Sileges a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges em votação substitutivo número 2 em votação você está acompanhando a votação do projeto de lei número 314 o projeto original ele determinava que a duração máxima do estágio de alunos da rede pública de ensino médio estadual em órgãos e entidades da administração pública seria de 6 meses para permitir o maior atendimento a outros estudantes mas o substitutivo manteve como é hoje com duração de até um ano segundo a relator esse tempo menor era insuficiente para consolidar o aprendizado e o preparo para o trabalho o novo texto também aumenta de 5 para 10% o percentual de vagas de estágio que poderá ser destinado a pessoas com deficiência além disso este novo texto amplia o estágio para alunos matriculados nos últimos anos do ensino fundamental naquela modalidade profissional da educação de jovens e adultos a presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação do ensino do ensino do ensino E aí 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 Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 2.658 de 2015 do deputado Arley Santiago, que proíbe a cessão de servidores públicos municipais a associações, fundações, órgãos públicos estaduais e federais, autarquias e da outras providências. Proíbe a cessão de servidores públicos municipais a estes órgãos. Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, não há assim. Deputado Arley Santiago, com a palavra para discutir. Por favor, deputado Arley Santiago. Caro presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, esse projeto, ele tem em mente o absurdo do Estado não ter os funcionários necessários para prestar o bom andamento das suas funções. Então, a gente vê Tribunal de Justiça requisitando funcionários, a gente vê DETRAN, delegacia de polícia, EMATE, IEF, etc. Então, o Estado arrecada as taxas e não cumpre a sua função. E descarrega nas prefeituras o custo desses funcionários. Fazendo o cálculo aqui, um funcionário de salário mínimo, quatro anos, numa prefeitura, ele custa quase R$ 80 mil de salário, férias, DETRAN, obrigações sociais. Então, quer dizer, desses funcionários são R$ 800 mil no mandato. R$ 30 mil dá R$ 2,4 milhões. Quer dizer, é muito dinheiro do município que é a figura pobre. Então, nós entramos com esse projeto para que o Estado reveja isso aí, que seja realmente obrigado. Eu queria proibir as prefeituras de ceder. Como a Comissão de Constituição de Justiça, muito bem, viu que a Assembleia não tem esse poder de legislar sobre as questões municipais, apresentou o substitutivo dizendo que o Estado fica proibido de receber esses funcionários. Eu gostaria de pedir aos colegas para a gente votar no primeiro turno e aí, senhor presidente, ir para a Comissão de Administração Pública para que a gente possa discutir com calma lá, talvez um tempo, modular um pouco e apresentar um outro substitutivo que possa ser melhor. Eu fui alertado pelo pessoal aí que me mostrou uma emenda que o Sargento Rodrigues está propondo de entrar aí e eu acredito que ele tem que ser realmente melhor feito. Agora, o que não pode é o Estado ficar onerando mais ainda os municípios. Era para isso aí, senhor presidente. Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto uma emenda do deputado Sargento Rodrigues, que recebeu o número 1. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 188 do Regimento Interno, a Presidência encaminha a emenda com o projeto à Comissão de Administração Pública para parecer. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 5.454 de 2018, o deputado Fábio Avelar de Oliveira, que dispõe sobre a desafetação do trecho da rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Araújo. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. As Comissões de Transporte e de Administração Pública também opinam pela aprovação do projeto. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A Presidência vai submeter à matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma do Cileges. Em votação o projeto. Em votação. Você está acompanhando a votação do projeto de lei 5.454 do deputado Fábio Avelar de Oliveira. O projeto é para permitir que o governo doe ao município de Araújos um trecho da rodovia MG 252, que vai aí do quilômetro 51,5 ao quilômetro 52. Uma extensão de 500 metros. Essa extensão vai integrar o perímetro urbano do município de Araújos. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Votaram sim 57 senhoras e senhores deputados. Votou não um deputado. Portanto, está aprovado o projeto. Por favor, corrigir o voto do deputado Bartô. Para sim. Vamos proceder à segunda chamada. Desculpe, vamos proceder à segunda chamada de votação já em andamento. Solicito às deputadas e deputados que ainda não votaram, que por favor o façam. Desculpe, vamos proceder à segunda chamada de votação já em andamento. Multifídeo. Multifídeo. Agora sim, me desculpem. Votaram sim 62 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco. Portanto, está aprovado o projeto. Passamos ao projeto de lei de número 480 de 2019. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 480 de 2019 do deputado Betão, que dispõe sobre a proibição de exigência do depósito por internação nos hospitais da rede privada do Estado. A comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma de substitutivo número 1. A comissão de defesa do consumidor opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da comissão de justiça. Vem à mesa requerimento do deputado Carlos Pimenta, que solicita o adiamento da discussão do projeto de lei de número 480 de 2019. A presidência vai colocar, peço a atenção dos parlamentares, em votação o requerimento para o adiamento da discussão do projeto de lei de número 480 de 2019. Em votação. Você está acompanhando a votação de um requerimento do deputado Carlos Pimenta, que pede o adiamento da discussão e votação deste projeto de lei do deputado Betão, que a ideia dele é tornar obrigatória a instalação de placas nos hospitais da rede privada do Estado, indicando a proibição de se exigir um depósito de qualquer natureza para possibilitar a internação de doentes em situação de urgência e emergência. Segundo o deputado Betão, essa proibição tem sido descumprida em muitas unidades de saúde privadas. Votaram sim 45 senhoras e senhores deputados, votaram não 9 senhoras e senhores deputados, não houve voto em branco, portanto está adiada a discussão do projeto de lei. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 632 de 2019 do deputado Coronel Henrique, que declara patrimônio cultural e material de Minas Gerais o processo de fabricação do doce de leite Viçosa, produzido no município de Viçosa. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 que apresenta. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Solicito às deputadas e os deputados que acessem a plataforma do Cileges. Em votação o substitutivo número 2 da Comissão de Cultura. Em votação. Em votação o projeto de lei 632 do deputado Coronel Henrique. O que está em votação é a última versão do texto, o substitutivo número 2 da Comissão de Cultura. E de acordo com essa última versão, fica reconhecido como de relevante interesse cultural do Estado o processo de fabricação do doce de leite Viçosa, produzido naquele município ali na Zona da Mata. O processo de fabricação poderá, depois a critério dos órgãos responsáveis pela política de patrimônio cultural do Estado, o IEFA, ser objeto de proteção específica, conforme a legislação hoje vigente em Minas. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em 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 votação. E aí Votaram sim 59 senhoras e senhores deputados, não houve voto não, votaram em branco 3 senhores deputados. Portanto, está aprovado o substitutivo número 2. Com a aprovação do substitutivo número 2, ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 684 de 2019 do deputado Carlos Henrique. Que autoriza a Secretaria de Estado de Segurança Pública a facilitar a emissão de carteira de identidade para os alunos da rede estadual de ensino. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Segurança Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal. Sob solicita as deputadas e os deputados que acessem a plataforma do Cileges. Em votação substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em votação. Você está acompanhando a votação do projeto 684 do deputado Carlos Henrique. A ideia original era autorizar a Secretaria de Segurança Pública a facilitar a emissão de carteira de identidade para os alunos das escolas estaduais aqui em Minas. Mas a Comissão de Constituição e Justiça lembrou que, na verdade, o poder legislativo não dá autorização para o poder executivo fazer esse tipo de proposta. Então, este texto do substitutivo vai apenas alterar a lei que fala sobre a emissão de cédula de identidade para menores de 21 anos, prevendo que o Executivo pode adotar medidas para facilitar e divulgar a emissão de carteira de identidade dos alunos das escolas estaduais em Minas Gerais. Você acompanha aí como os deputados estão votando. Neste painel, você pode ver a votação de cada um, quem está participando da reunião e o tempo para que eles possam votar. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação A presidência solicita o registro do voto sim da deputada Andréia de Jesus no voto no projeto anterior. A presidência solicita o registro do voto no projeto anterior. Votaram sim. Sessenta e duas senhoras e senhores deputados, votou não um deputado, portanto está aprovado o substitutivo número um. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 955 de 2019 do deputado Fernando Pacheco, que confere ao município de Cataguases o título de Capital Estadual da Produção Audiovisual. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a emenda número um que apresenta. A Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto com a emenda número um da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Para encaminhar com a palavra o deputado Fernando Pacheco. Bom dia, presidente da Assembleia, Agostinho Patrus. Bom dia a todos os deputados e deputadas presentes. E bom dia especial a todos que estão nos assistindo pela TV Assembleia. Eu quero, presidente, aproveitar esse momento marcante para nós aqui da nossa região para encaminhar a votação pedindo a todos os pares a aprovação. Que se trata de um movimento que foi iniciado em 2002 e foi um movimento social da sociedade civil em parceria com o terceiro setor e que hoje, em 2021, 19 anos depois, ele já arregimenta muitos recursos e muitas condições para a economia local. Eu costumo dizer que é a grande vanguarda para a economia dar o seu salto, para sair do formato tradicional, só da produção material, industrial e irmos para a economia criativa. E, dessa forma, o foco é todo voltado para a cultura, para a educação, para a inovação tecnológica e para o desenvolvimento amplo de uma situação de várias políticas públicas. E não só a econômica, mas a econômica também, ela é presente e movimenta muitos recursos. Na nossa região aqui, onde o polo é Cataguases, é rodado a média de 10 filmes, longa-metragens por ano. Talvez não nesse período agora, porque nós estamos em pandemia, isso tudo foi estacionado, não há produção. Mas, ao longo desses anos, era em torno disso que nós produzíamos filmes aqui. E filmes de muita importância, filmes que estão hoje no canal Netflix, como Menino no Espelho. Um livro que conta a história de Fernando Sabino, nosso grande escritor mineiro, que remonta à cidade de Belo Horizonte, na década da sua infância e adolescência. Isso tudo foi filmado no interior, que é a grande alternativa de restaurarmos os cenários da época, do passado, que hoje, nas grandes cidades, quase não existem. Então, através da Fundação Cultural Ormeu Junqueira Botelho, capitaneado pela Mônica Botelho, foi criada a Fábrica do Futuro, que se tornou hoje esse polo audiovisual que abrange 67 cidades, que tem uma produção de filmes e produção do audiovisual com animações, com o curso dele fazer filmes. Aqui já teve também o Cineport, um festival de cinema da língua portuguesa, que hoje acontece no Brasil e em Portugal simultaneamente. E o primeiro Cineport foi em Cataguases, e tem acontecido no Nordeste também. E isso é muito relevante para nós darmos o destaque da nossa cidade, do nosso Estado. Esse desenvolvimento, essa economia criativa, esse novo modelo sustentável que mexe com a economia da cidade inteira, na área do cenário, na área do costume designer, que é a questão do figurino. E muitos alunos participam dos filmes, e vêm aqui também muitos atores famosos, como o Matheus Solano e tantos outros. Aqui também já foi rodado o filme Meu Pé de Laranja Lima, a história de Arrigo Barnabé. Então, nós estamos lidando com um novo movimento para um desenvolvimento sustentável, e que gera muito lucro, e que gera muito emprego e renda também. É grande importância para a classe artística nós estarmos denominando a Cataguases a capital mineira do polo audiovisual, e por conseguinte, também fazendo Minas Gerais ser referência no audiovisual. Muito obrigado a todos, eu peço o voto a todos, pelo apoio a esse projeto. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Fernando Pacheco. A presidência vai submeter a matéria, a votação pelo processo nominal. Solicita as deputadas e os deputados que acessem a plataforma Doce Leges. Em votação o projeto, salvo emenda. Em votação. Você está acompanhando a votação do projeto de lei nº 955 do deputado Fernando Pacheco. A ideia dele é conferir ao município de Cataguases, na Zona da Mata, o título de capital estadual da produção audiovisual. De acordo com o deputado, essa produção se tornou uma das principais atividades artístico-econômicas da Zona da Mata. Ele, inclusive, na justificativa, mais cedo, você viu que esse tipolo hoje se expandiu e abrange 67 cidades. Só na cidade de Cataguases foram produzidos, nos últimos 10 anos, 18 filmes. E isso gera empregos diretos e indiretos para atender a demanda das filmagens. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. A presidência vai proceder à votação. Votaram sim 61, senhoras e senhores deputados. Votaram em branco 3, senhoras e senhores deputados. Portanto, está aprovado o projeto salvo emenda. Em votação, a emenda nº 1 comparecer pela aprovação. Em votação. Está acompanhando a votação em primeiro turno de uma emenda a este projeto que quer dar o título a Cataguases, né, de capital estadual da produção audiovisual. Esta emenda, ela apenas tira um artigo segundo deste projeto de lei. Você está acompanhando aí, nos cantos da tela e da sua casa, do seu computador, como os deputados estão votando, quais estão presentes. E aquele número lá no alto é o tempo que resta para que eles possam concluir a votação. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. A presidência vai proceder à votação. A presidência vai proceder à votação. Votaram sim 62 senhoras e senhores deputados. Votou em branco um deputado. Portanto, está aprovada a emenda nº 1. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de nº 1.211, de 2019, do deputado Leonidio Bolsas, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Romari o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma de substitutivo nº 1 que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma de substitutivo nº 1 da Comissão de Saúde. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter à matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges. Em votação, substitutivo nº 1. Em votação. Você acompanha a votação do projeto de lei nº 1.211, do deputado Leonidio Bolsas. De acordo com este projeto, o Poder Executivo pode doar ao município de Romaria, no Triângulo Médio, um imóvel com área de 500 metros quadrados. A ideia é que este imóvel seja construída uma secretaria e o plenário da Câmara Municipal. De acordo com a lei, se em cinco anos a prefeitura não obedecer a este combinado, o imóvel volta para o Estado. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. A presidência vai proceder ao município de Romaria, no Triângulo Médio, A presidência vai proceder ao município de Romaria, no Triângulo Médio, votaram-se em 63, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco, portanto está aprovado o substitutivo nº 1. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de nº 1.243, de 2019, do deputado Oswaldo Lopes, que dispõe sobre a garantia de disponibilização de alimentos e água para os animais de rua, pelos cidadãos em espaços públicos do Estado. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto, na forma do substitutivo nº 1 que apresenta. A Comissão de Meio Ambiente opina pela aprovação do projeto, na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Justiça, com a emenda nº 1 que apresenta. Em discussão o projeto, com a palavra para discutir, o deputado Oswaldo Lopes. Por favor, deputado Oswaldo Lopes. Bom dia, Justiça, meu presidente, meus nobres pares. É motivo de muito orgulho. Hoje é o nosso primeiro projeto que está sendo votado em plenário, um projeto de grande importância para a causa animal. Quem me acompanha sabe da nossa luta em prol da causa. E nesses momentos de pandemia, os animais também estão sofrendo muito, presidente. Nós estamos vendo um grande número de abandono de animais. Sem contar os casos de maus tratos, que cada vez mais também tem se amplificado no nosso estado e no nosso país. Presidente, o projeto em questão, ele foi uma solicitação de vários protetores, representantes da sociedade civil de proteção animal, de vários municípios do estado. O que está acontecendo? As pessoas querem alimentar esses animais de rua. Eles querem fazer os comedouros, os bebedouros com os tubos de PVC. Eles querem deixar as vasilhinhas com a comida, a ração, com uma água para esses animais se alimentarem. O que ocorre é que muitos prefeitos estão sendo contrários a essa atitude e impedindo que os munícipes alimentem os animais, que também são seres sencientes. Ou seja, são seres que têm os mesmos sentimentos que um ser humano tem, sofrem violência, fome, sede, medo, dor, o abandono. Então, são seres que também precisam de nosso amparo, que precisam de nosso cuidado. Por isso, eu peço aos meus nobres pares que me dê essa oportunidade de aprovar esse projeto, que é de uma extrema importância para os nossos animais de rua. Um forte abraço, presidente. Obrigado pelo carinho. Um abraço a todos. Muito obrigado, deputado Oswaldo Lopes. Vamos passar agora a votação. A presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges. Em votação, o substitutivo número 1, salvo emendas. Em votação. Você está acompanhando a votação do projeto de lei 1243 do deputado Oswaldo Lopes. A ideia do deputado é que ninguém, agente público ou não, possa impedir que as pessoas ofereçam água e alimento aos animais abandonados em espaços públicos. O deputado acabou de explicar que, durante a pandemia, muitos animais estão soltos nas ruas e, em algumas cidades, as prefeituras não deixam as pessoas colocarem vasilhas com água e comida nas ruas e praças. A Comissão de Constituição e Justiça apresentou um novo texto, que é o que está sendo votado, que vai incorporar essa ideia do deputado a uma lei que já existe, a 21.970 de 2016, que dispõe sobre a proteção, a identificação e o controle populacional de cães e gatos. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Votaram sim, 54 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não, nem branco. Portanto, está aprovado o projeto. O substitutivo número 1, salvo emenda. Em votação, a emenda número 1. Em votação. Você está acompanhando a votação em primeiro turno de uma emenda ao projeto de lei sobre a garantia de disponibilizar alimento e água para os animais de rua por qualquer pessoa. Bom, esta emenda número 1 foi apresentada na Comissão de Justiça e ela prevê que o ato de impedir alguém de disponibilizar água e comida deve ser configurado como maus tratos aos animais e assim essa pessoa estará sujeita às penas previstas em lei. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em 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 votação. votaram sim 54 senhoras e senhores deputados votou não um deputado portanto está aprovada a emenda número 1 discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 1329 de 2019 da deputada Ione Pinheiro que autoriza o poder executivo a doar ao município de Jaboticatubas o imóvel que especifica a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta a comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da comissão de justiça em discussão o projeto não há oradores inscritos encerra-se a discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges em votação substitutivo número 1 em votação você está acompanhando a votação do projeto de lei 1329 da deputada Ione Pinheiro pelo projeto o governo pode doar ao município de Jaboticatubas na região metropolitana de Belo Horizonte um imóvel de 10 mil metros quadrados que fica no distrito de São José de Almeida o imóvel será destinado ao funcionamento da administração pública direta municipal e se num prazo de 5 anos esta obra não for feita o imóvel volta para o estado votaram sim 55 senhor ah desculpa vamos proceder a segunda chamada de votação em votação e aí a segunda chamada de votação e aí a segunda chamada de votação votaram sim 58 senhoras e senhores deputados não houve voto não nem branco portanto está aprovado o substitutivo número 1 do projeto de lei de número 1329 de 2019 da deputada Ione Pinheiro com a palavra para declaração de voto deputado Carlos Pimenta com a palavra para declaração de voto deputado Carlos Pimenta com a palavra para declaração e aí e aí e aí e aí e aí senhor presidente meu caro Agostinho Patrus eu estou muito feliz por termos avançado hoje na parte da manhã com a votação de vários projetos projetos de parlamentares isso para nós é uma satisfação muito grande porque na verdade a gente dá continua dando vazão ao processo legislativo que aqui está que está ocorrendo e nós temos aí centenas de projetos para serem apreciados mas eu gostaria primeiro de relatar um projeto do deputado e amigo Betão é o projeto de lei 480 de 2019 em que o deputado Betão ele solicita através desse projeto a obrigatoriedade de manutenção de placas visíveis nos hospitais da rede privada do estado de Minas Gerais informando sobre a proibição de exigência de depósitos de qualquer natureza a fim de possibilitar os atendimentos em hospitais e clínicas particulares conveniados aos planos de saúde o projeto do deputado Betão ele o mérito dele é muito bom porque ele garante que os consumidores que possuem planos de saúde eles sejam obrigados a fazer depósito quando são internados em hospitais da rede privada por outro lado eu solicitei que houvesse uma um adiamento de votação de discussão desse projeto por dois motivos primeiro porque essa obrigação ela já existe todos os usuários todo cidadão que possui plano de saúde eles não podem ser exigido deste cidadão qualquer tipo de depósito em calção para garantir um atendimento uma internação uma cirurgia por qualquer plano de saúde geridos pela ANS Agência Nacional de Saúde isso já é lei isso já existe e é importante dizer que ao se colocar uma placa dessa natureza o usuário pode entender que quem está cobrando dele é o plano de saúde e na verdade não é o hospital e qualquer denúncia Agência Nacional de Saúde isso gera uma punição muito grande inclusive em termos monetários ao plano de saúde que está absolutamente numa situação precária os planos de saúde estão passando por dificuldades principalmente nessa pandemia quando o cidadão acha que tem um medicamento medicamento novo para tratamento da covid um medicamento aprovado pela Anvisa ele exige a aplicação desse medicamento e são medicamentos caríssimos medicamentos que custam mil dólares dois mil dólares e os planos de saúde não tem como bancar esse tipo de tratamento que muitas vezes o próprio SUS não fornece aos usuários do nosso país então o plano de saúde hoje ela é responsável por 25% do atendimento da população brasileira eles fazem um trabalho muito grande em apoio suplementar ao sistema único de saúde e essa placa vai gerar confusão e vai gerar problemas maiores para os planos de saúde por outro lado os hospitais estão passando por dificuldades muito grandes com essa pandemia meu caro deputado Grilo os hospitais eles por exemplo tem 300 leitos 100 leitos são conveniados ao SUS para tratamento da covid os outros 200 leitos ficam ociosos eles não podem internar pacientes para poder fazer um tratamento a não ser que seja uma urgência emergência então a situação é dramática a situação é grave os hospitais estão quebrados os planos de saúde estão passando por sérias dificuldades e esse projeto do Betão ele é redundante porque já tem a proibição e o cidadão que for cobrado ele tem que fazer uma denúncia ao plano de saúde não a agência nacional de saúde porque se fizer a agência a multa vai para o plano de saúde que já está passando por sérias dificuldades eu pedi o adiamento de discussão porque é um projeto para mim que não vai acrescentar nada na rede pública nós temos aqui a obrigação de legislar sobre o público o privado não o privado tem o PROCON o privado tem o Ministério Público o privado tem outras outras fontes que podem recorrer para garantir os seus direitos então eu peço o professor ao colega Betão nós pedimos o adiamento de discussão eu gostaria que esse projeto presidente fosse discutido inclusive na Comissão de Saúde porque não passou pela Comissão de Saúde para a gente poder ter uma discussão maior e colocar uma visão técnica nesse projeto que é muito mas muito extremamente danoso aos planos de saúde e claro que não querem que os seus consumidores que seus clientes sejam lesados problema do hospital se o hospital agiu de má fé ele tem que ser punido e não os planos de saúde muito obrigado Muito obrigado deputado Pimenta vamos passar agora a palavra ao deputado Fernando Pacheco por favor com a palavra deputado Fernando Pacheco Presidente agora eu venho fazer a declaração do voto e relevar gratidão a aprovação deste projeto o 955 2009 que confere ao município de Cataguases o título de capital mineira do polo da produção audiovisual eu quero aqui exaltar que não é por acaso essa situação Humberto Mal filho de Valta Grande cidade próxima aqui mas que radicou em Cataguases toda a sua vida inclusive vida profissional ele fez mais de 200 filmes isso há 100 anos atrás na década de 20 30 para frente então já existia as condicionantes desse histórico poder promover o que hoje se tornou a parte de produção audiovisual maior do nosso estado já foram rodados mais de 30 longas metragens curta metragens eu nem sei o número mas são muito todos os anos a gente vê que esse movimento em parceria feito com a sociedade civil a terceiro setor as fundações ele foi bem sucedido porque não teve a exclusividade do governo ter que iniciar até porque o poder público não tem como dar conta de tudo e aí a gente tem que ter esse mote para dar sequência a esse trabalho iniciado em 2002 e eu quero aqui exaltar todos os envolvidos né as cidades vizinhas os recursos naturais que nós temos aqui e os intelectuais que ajudaram a gente tem o Guilherme Fiúza um diretor daí de Belo Horizonte que fez o filme o menino no espelho aqui em Cataguases ele encontrou aqui na cidade né os parâmetros para rodar o filme que era da década de 30 40 aí em Belo Horizonte então isso tudo é história mas ao mesmo tempo é economia é recursos é transformação é o novo modelo que se instala para nós então nós temos que dar sequência a isso incentivando sim fazendo políticas favoráveis para o desenvolvimento sim dessa economia criativa a gente tem mais de 30 milhões já movimentado aqui na nossa cidade teve festivais como eu disse internacionais e a produção de filmes de forma amadora de forma profissional muito também então a gente está desenvolvendo criatividade para mudar o panorama que a pandemia agora então trouxe como prejuízo mas que nós enxergamos que também pode ser uma oportunidade de retomada e de sustentabilidade num modelo muito mais circular muito mais viável muito mais sustentável eu quero exaltar aqui atores como Caco Siocler como Matheus Solano Dira Paz Lilia Cabral o Eduardo Dascar um amigo meu ator aqui de Cataguase que também trabalha em vários filmes Juliana Paz que esteve aqui também rodando a história de José Arigó esse notável mineiro de Congonhas que tem uma história no filme O Predestinado então a gente tem muita bagagem para estar aqui está desenvolvendo a economia criativa o turismo a culinária o Cataguase foi elencada junto com Belo Horizonte para as cidades criativas da Unesco infelizmente nós não ganhamos mas Belo Horizonte ganhou pela culinária a gente estava disputando com o audiovisual mas em breve outras conquistas virão por isso e por tudo o projeto de lei ele é tempestivo é necessário e eu agradeço a pauta dele espero que o governador sancione porque isso é trazer motivos e novos fundamentos para a economia de Minas Gerais e para a cultura ser preservada e para a educação ser estimulada e para a economia voltar aos bons tempos que Minas sempre teve como um um dos estados mais ricos e ainda é da nossa federação então muito obrigado presidente muito obrigado deputado Fernando Pacheco cumprimentando a vossa excelência pelo brilhante projeto apresentado e aprovado na manhã de hoje vamos passar agora a palavra ao deputado Alencar da Silveira Júnior para a sua declaração de voto pelo prazo de cinco minutos deputado Alencar da Silveira Júnior estamos com um problema no áudio do deputado Alencar da Silveira Júnior ok senhor presidente e senhores deputados que nos acompanham nessa sessão de hoje primeiro para parabenizar a vossa excelência por mais essa essa sessão vossa excelência tem pautado todos os projetos importantes é e aqui nós temos vários votos votos importantes que estão mudando os costumes da população mineira mas eu não poderia mais deixar de passar senhor presidente o problema que a gente está tendo lá em Carmo do Paranaíba não só em Carmo do Paranaíba mas em toda a Minas Gerais com a Copasa a vereadora Laura Mello lá de Carmo do Paranaíba nossa amiga ela me ligou falando Alencar estou tentando resolver com a Copasa aqui não resolve nós estamos sem água a água agora que chega pela entrada do manancial lá ela está com mau cheiro e a Copasa não resolve nada quando a gente chega aqui o Alencar vai falar de Carmo do Paranaíba gente nós estamos com problemas da Copasa em toda Minas Gerais nós temos um grupo senhor presidente e deputados aí um deputado vira para outro e diz assim eu vou lá na Copasa hoje aí o pessoal vai com Deus só que não resolve nada infelizmente nós estamos com essa situação uma situação de Carmo do Paranaíba que não resolve o problema da água falta de água não é o cheiro da água a vereadora está assustada primeiro mandato dela falou eu nunca pensei que eu ia passar por isso aqui e essas solicitações que nós estamos tendo aí está bom aí eu falo lá não não é só lá aí eu vou para o cerro com o recolhimento de esgoto que tem lá um mau cheiro muito grande aí nós acertamos reclamamos conversando e olha aqui meu cerro aí eu falo meu cerro porque eu tenho a condição de ser majoritário no cerro há seis eleições sete eleições nós somos majoritários eu costumo falar o seguinte os votos que tem no cerro são votos de trabalho dos quatro mil votos do cerro eu tive quatro mil Betinho nosso companheiro Betinho com o prefeito lá que era o Guilherme teve trezentos e oitenta votos então eu tenho a responsabilidade de brigar pelo cerro porque eu sou um deputado do cerro eu sou do cerro e aí eu não posso deixar por exemplo o problema de esgoto lá um mau cheiro muito grande começaram a mexer aí o Nondas prefeito teve que usar as máquinas lá para ajudar será que a Copasa não entende que está na hora dela trabalhar mais de regaçar a manga pegar no pesado senhor presidente infelizmente é o que está acontecendo em Minas Gerais inteiro e por falar em cerro eu falei aqui as mudanças que estão tendo na administração do Nondas nós temos que tirar o chapéu até hoje eu vou repetir mais uma vez o cerro de novo vai ser um antes do Nondas e uma cidade muito melhor para se investir para se morar depois do Nondas então olha aqui o prefeito tem que nos dar eu estou vendo hoje os companheiros aí falaram a gente que o prefeito tem que dar dinheiro para o juiz tem que dar o funcionário para a segurança pública e fica as contas todas para o prefeito pagar e hoje está acontecendo isso também dentro da Copasa até a maquinária da prefeitura para ajudar a Copasa a resolver os problemas dela eles estão tendo que passar então fica aqui o meu apelo para a gente ver será que estão tentando sucatear a Copasa para melhorar ou para a gente privatizar vamos sucatear para privatizar isso não pode seu presidente uma 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 empresa igual a Copasa não pode deixar acontecer e fazer o que estão fazendo com ela fica aqui o meu protesto nesta manhã de votação eu quero mandar também para a cidade de Virginópolis lembrar que o nosso amigo Carlos Coelho para falar em Coelho tem Coelho e América no próximo domingo os atleticanos vão preparando o lombo que o couro vai comer mas o nosso amigo Carlos que é um vereador atuante solicitou várias emendas várias benfeitorias para a cidade eu quero mandar um abraço pessoal de Virginópolis deixar bem claro nós estamos trabalhando ao lado do Carlos e pode ter certeza que nós vamos atender as suas reivindicações essa pandemia tem que acabar né presidente tem que acabar e eu estou vendo a luz no fim do túnel com agora com a vacinação temos que pedir para continuar e por falar em vacinação o comércio de Itamirito está pedindo a colaboração de toda a cidade de todos está na hora de começar vacinar o comércio para começar a vacinar quem está trabalhando vamos ter os grupos de cliente mas presidente o comércio não pode parar porque se não voltar o comércio com urgência nós vamos acabar com o Brasil um abraço muito obrigado deputado Alencar da Silveira Júnior vamos passar agora a palavra ao deputado Betão favor com a palavra deputado Betão obrigado presidente bom dia a todos eu queria presidente me dirigir ao deputado Carlos Pimenta ele tem a razão a lei do nosso projeto que trata sobre calção nos hospitais privados uma lei já regulamentada ela está vigente desde 2012 que não permite que seja exigido o calção no entanto chegou o nosso conhecimento já ainda quando era vereador em Juiz de Fora de hospitais e clínicas ou clínicas cobrando o calção principalmente nos procedimentos de partos então nosso projeto é muito simples é que os hospitais exibam uma placa com essa lei da Agência Nacional de Saúde que não permite a cobrança do calção é uma lei para que a população seja informada aquela população que consegue ou tem direito a um plano de saúde privado então é uma lei muito simples não vejo problema que a votação seja adiada ele quer fazer mais um estudo sobre o projeto de lei mas depois retornaremos fazendo uma inscrição quando ele voltar encaminhando favorável ao projeto projeto esse que já foi aprovado também no município de Juiz de Fora eu desconheço essa orientação de que nós não podemos fazer leis dirigidas à iniciativa privada nós já fizemos aqui no município de Juiz de Fora então senhor presidente são rápidas palavras eu agradeço a possibilidade obrigado muito obrigado deputado Betão a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para reunião ordinária de logo mais às 14 horas com a ordem do dia já publicada fica desconvocada a reunião extraordinária prevista para hoje às 18 horas levanta-se a reunião você acompanhou a reunião extraordinária de plenário desta manhã de quarta-feira com 10 projetos aprovados agora nós voltaremos a transmitir a audiência pública da comissão de educação que está discutindo a municipalização de parte da rede estadual de ensino